Música Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas Bom ter sua companhia e audiência Hoje é o Antenados Notícias Nós vamos debater um pouco sobre as notícias que aconteceram durante a semana E você quer uma opinião de homens judeus Pra você talvez criar uma ideia pra poder conversar Uma pauta aí na sua universidade, no colégio, com a família Nós vamos debater sobre política, sobre carnaval E muitas outras coisas no debate de hoje Você não pode perder Pra falar um pouco sobre os assuntos e notícias da semana Receba ele que é pastor da igreja da cidade Adriel Ambrós, meu amigo, bem-vindo ao Antenados Prazer estar aqui mais uma vez Vamos debater essas notícias aí e ver o que vai ser Por isso que carnaval todo brasileiro tem algo a falar, né? Futebol também, né? Imagina, pastor! E pra falar também sobre isso Receba ele que é pastor da igreja Assembleia de Deus em Marechal Hermes Ele também é professor e escritor Rubens Teixeira Pastor, bem-vindo ao Antenados Prazer, André, de estar aqui com você mais uma vez Com os telespectadores e com os meus companheiros Pra falar de temas muito importantes pro Brasil E é bom que você trouxe o livro Desatando o Nó do Brasil Quero que fale um pouquinho A gente vai tentar, no primeiro bloco A gente vai falar um pouco sobre como desatar esse negócio Tá tudo travado mesmo, né? Tá travado e tem propostas aí pra destravar a economia E travar a corrupção É que a gente mais precisa de referências também boas Também recebo ele que é teólogo e conferencista Max Cassim, meu amigo, bem-vindo Obrigado, André Sempre muito bom estar aqui com vocês aqui Participando desse debate maravilhoso aí Vamos debater pra gente cooperar aí com o entendimento do público Obrigado pela tua presença Também recebo ele que é bacharel em teologia E também psicologia e pastor Da Igreja Batista Central Em Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro Alexandre de Lágua, bem-vindo, pastor Olá, André Olá, colegas Olá, telespectadores Prazer estar aqui novamente nesse programa Pastor, deixa eu já iniciar Primeiro bloco Olha, você pode participar Durante o debate Nós vamos colocar na sua tela Os contatos pra interagir com o Antenados na geral Não tem como a gente fugir logo no primeiro bloco E falar um pouco sobre política É o que todo mundo está falando É o que todo mundo quer saber sobre, enfim Formadores de opiniões e pastores Deixa eu colocar uma E a minha colocação aqui Não é nem pra levantar, talvez, uma bola Pra cortar e falar de atitude de A, B ou C É mais mesmo do entendimento de vocês sobre posicionamento Nós temos claramente no Brasil hoje atuando Duas forças de poderes políticos distintos Vamos dizer assim A situação A esquerda e a direita Vamos falar Quem está no poder E quem está querendo tirar o poder da presidenta Dilma do PT E foi cobrado Existem pastores e lideranças E segmentos se posicionando A favor E outros também se posicionando contra o impeachment Tudo bem A minha questão é Que muitos dos que estão se posicionando a favor e contra Reclamam de quem não se posiciona Como líder religioso Ou de uma comunidade religiosa Vocês entendem que um Um tema como esse de impeachment De questão política Deve ter uma necessidade ou obrigatoriedade De um líder de uma comunidade religiosa se posicionar Favorável ou contra Ele pode ficar isento Olha, eu como pessoa sou contra o homem Mas eu não quero tomar posição em nome da minha Enfim, da minha comunidade Vocês acham que existe uma necessidade e obrigatoriedade De líderes se posicionarem Ou não Na questão política Olha só Um líder que não se posiciona Nas épocas de eleições Ele não tem obrigatoriedade nenhuma De se posicionar agora Ele não se posiciona nunca Às vezes ele faz isso Para dar liberdade ao membro dele De fazer a escolha política que quiser E ele administra a igreja Que é o ofício dele A falta de posicionamento É um posicionamento também Às vezes Exatamente A ausência de posicionamento Porque acho que está tudo errado Está tudo certo Não, é uma opção Ele vai falar Vou me dedicar ao meu ministério E não me posiciono em assuntos políticos O que eu discordo É que um líder Que se posiciona politicamente Durante as eleições Quando há o caos no governo Ele desaparece Não se posiciona Isso pega muito mal E eu acho até que Porque ele deve ter algum compromisso De não poder falar mal Daquele político Olha, que compromisso é esse? Que o político prejudica a sociedade E ele não fala mal do político Em benefício de quê? O que ele recebeu Para ele calar a boca Já que se posiciona É Tem que se posicionar sempre Agora Exato É errado talvez Quem se posiciona Cobrar a falta De posicionamento de outros? Não Quem não se posiciona Tem o direito Eu me posicionei Contrário Vamos dizer Não, não Eu tenho feito isso Por exemplo Alguém Contrário Eu falo É, tu tem que se posicionar Não O direito de se posicionar O direito de opinião É de cada um De ter opinião De se tornar público Ou não Se a pessoa Nunca se posiciona Por que ela vai ter Que se posicionar agora? Ela não se posicionou Durante as eleições Não falou qual era o candidato E vai ser obrigada A falar agora Por quê? Agora O que é ruim O que pega mal É a pessoa Se posicionar Em época de eleições Em época de caos Ela não se posiciona Nem para ser a favor Nem para ser contra Nem para mediar Nem para propor soluções Não se posiciona para nada Ou seja Então parece um cabo eleitoral pago Quem faz isso É se posiciona Em horário eleitoral E some agora Para mim Está com cara de cabo eleitoral pago Ou seja Recebeu alguma coisa E se for dinheiro de corrupção A coisa se agrava mais ainda Pastor Alexandre Porque assim Muita gente da igreja Até às vezes procura No pastor durante a eleição Sugestões Poxa pastor Quem você acha Que a gente deve voltar Alguns pastores Se posicionam Outros não Vamos respeitar os dois Mas nesse momento de crise também Muitas pessoas E crentes até procuram No seu pastor E é isso Acho que o senhor Tinha que se posicionar Na igreja Sobre essa crise toda Se é a favor Contra impeachment Você acha que Necessariamente O pastor tem que fazer isso Ou não Eu tenho uma visão Que a igreja Ela precisa exercer Um papel efetivo No meio da sociedade E um papel efetivo No meu pensamento Também Envolve isso Envolve as questões políticas Perfeito A gente olha Para o Ministério profético Do Velho Testamento A gente vai ver Que os profetas Eles se envolviam Em questões políticas Denunciando Acusando Os governantes Os reis Que governavam mal E oprimiam o povo Então eu acredito E eu penso Que a igreja Ela deve sim Exercer esse papel O que eu entendo também Ou que eu Tenho uma dificuldade É a igreja Ou a liderança Se posicionar Partidariamente Eu acho Que nós não devemos Ser partidários A gente não está aqui Para defender A ou B Partido A ou Partido B Mas para denunciar As injustiças As injustiças E pleitear Diante dos nossos governos E não pessoas A justiça Não para este grupo Ou para aquele Porque quem governa Não deve governar Só para o evangélico Para o católico Para o espírita Quem governa Governa para a coletividade Governa para o povo E não deve haver O partido dos evangélicos O partido Dos católicos Ou seja lá O grupo que for Quem governa Governa para todo mundo Então eu penso Que a igreja E os posicionamentos Que ora Devem Ou são feitos Eles devem Eles devem Ser feitos Nesse intuito De denunciar De acusar Os maus feitos Dos governantes E pleitear Enquanto uma voz divina Uma voz profética Nessa sociedade Os direitos E a justiça Para todos os cidadãos Para todos os seres humanos Max, como é que está A visão sobre tudo isso? De posicionamento Até em rede social Não, sim Não sei, em tudo Porque uma coisa Que eu achei interessante Nesse momento Que a gente está vivendo Na política do Brasil Como nunca havia antes Primeiro, a polarização Na questão política Eu nunca vi igual De pessoas mesmo Não conversar uma com a outra Se o cara aposta Que ele é E não que eu sou Eu sou a favor do impeachment Mas se eu apostasse Que eu sou contra Eu ia receber Profecia Que Deus ia me matar Sabe? As pessoas pegaram E perderam um pouco A linha Do mesmo Me posicionando Politicamente Isso nada tem a ver Com o meu posicionamento Espiritual Porque assim Eu conheço muitas pessoas Que se colocaram contra E dizem que é golpe E eu respeito E eu não falo que Eles não deixam de ser crente E tudo Porque eu acho que Houve uma Uma religiosização Desse processo De É partido das trevas Como tentaram taxar Não que eu concorde Eu acho que tem muita corrupção mesmo Mas eu vou dizer que é das trevas Então quem está apoiando É contra Também está apoiando trevas Eu vi muito isso E muita briga de Irmãos Entre irmãos Por causa disso De questão de Ah, tu não é salvo Tu não é nem crente Tu apoia o partido O que tem a ver O cara apoiar um presidente Partido Com o cara ser crente Mas a gente chegou Num momento De uma polarização Um pouco complicada Que eu acho interessante A gente taxar aqui E entender Como até pessoas Temos que respeitar Se tu é contra Partido da culpa Beleza Mas tem gente que é a favor E isso não quer dizer Que ele deixa de ser crente Ou deixa Não, não deixa Assim Eu me expressei Algumas vezes Em algumas redes sociais Algumas pessoas tiveram Dificuldade de entender isso Sou contra o impeachment Não sendo a favor De Dilma Sou contra o impeachment Porque o impeachment Vai ter que acontecer Em boa parte Da política inteira Ia ter que ser Em, como é que eu vou dizer Em desencandear De pegar do presidente Da presidenta O presidente Nossa Pegar o vice Pegar o da câmara O chefe dos poderes E ir pegando todo mundo Então, tipo assim Se for para fazer isso Beleza Eu tenho uma utopia De repente Por eu ser historiador Eu posso ter essa utopia Por quê? A minha utopia Qual seria? Todos os políticos Se reunirem Tirar o país Da linha vermelha Salvar o país Depois Eles falaram Vamos chegar no conceito Que não dá mais para você Isso é uma utopia minha De repente Por eu ser um historiador Que estou falando Isso daí Tipo assim Minha utopia como cidadão Vamos lá Aí como um cristão Eu, Max Vamos dizer assim Pastor Max Eu não vou falar Para o irmão Para o irmão votar Porque eu sou o pastor Ele vai ter que votar Voto é secreto Concentração de cada um Porque depois O outro vai falar Pô, votei no cara Por causa de fulano Não foi por causa Dele próprio Então eu te falo assim Como igreja Isso aí eu debati muito Que uma coisa É você ser o cristão Cidadão Você ser o cristão Igreja As pessoas estão querendo Ir na política Conforme foi falado Que tomar partidário Usando o nome da igreja Não, meu filho Usa o nome do cidadão Você como cidadão Cristão Você vai demonstrar O que é ser um cidadão cristão Exemplo Jesus deixou bem claro Se a nossa justiça Não exceder A dos fariseus A dos escribas Não adianta Então por que Que muitas igrejas Não querem botar a cara Por que que Muitos cristãos Não querem botar a cara A justiça Não está excedendo A justiça de lá de fora Então fica difícil Para alguns Querer muitas das vezes Conforme foi dito Aqui pelo pastor Rubens De chegar agora E botar a cara E falar assim Olha, eu errei Eu pedi um apoio E o apoio foi errado Fui enganado Não dá, por quê? Porque tem alguma coisa Que está ainda Que não dá Para ser falado agora Senão o político vai falar Oh, oh, você está falando Isso aí por quê, hein? Você não deveria Ou seja, perdeu a moral E aí entra aquela questão Que a própria Bíblia fala Do que Que a justiça O juízo Vai começar Dentro de casa Então eu Como pastor Minha visão espiritual Falando agora Nessa situação política Eu estou vendo isso Acontecendo Mas não é para Acertar a política Para começar A acertar as coisas Dentro da igreja Porque aí depois Vai chegar lá fora Começa aqui dentro E chega lá fora Justamente por quê? Porque se a gente for ver Um contexto histórico aqui 1980, 90 Que a gente não tinha Uma estabilidade financeira Vamos dizer assim Conforme Querendo ou não tem Ainda nos dias de hoje A igreja evangelizava Muito mais Ganhava mais alma Tinha mais eventos E quando vem chegando Para cá A igreja parece Que foi declinando Espiritualmente Então como é Que o negócio vai acontecer? Como é que vai ter Que acabar com a corrupção? Felizmente quer dizer Vai ter que sacudir Uma árvore Para começar a cair Os frutos podres E aí infelizmente Cai parasita Vai cair tudo A gente sofre Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Mas a gente sofre de fato Uma crise de referência Eu estava lendo mais cedo hoje Nos maiores sites do Brasil de notícia De um rapaz Que foi consertar o iPhone dele E as peças são muito caras Ele foi lá no centro de São Paulo Ele foi num primeiro guichezinho Lojinha Aí o cara falou Olha, não está carregando bem Eu estou colocando Não está carregando O cara olha Vou ter que tirar essa peça Trocar isso O fio e tal Vai custar 280 reais Ou 180 reais Aí o cara achou Poxa, mas está caro Um negocinho desse Não está carregando Aí ele atravessou a rua Foi numa lojinha No outro lado da rua E aí o cara pegou Quando o cara falou Não, sabe o que é O conector lá dentro do iPhone Está com uma sujeira Deixa eu tirar a sujeira Aí pegou Carregou E devolveu para o cara Em cinco minutos Ele resolveu Viu que estava sujo E devolveu para o cara Enquanto aquilo Não é de graça Só tirei uma sujeira Esse cara pegou Tirou uma foto E postou na rede social dele Depois de uma hora Estava com 300 mil Compartilhamentos E hoje de manhã Quando abriu Tinha uma fila quilométrica Para consertar o celular lá Por quê? Porque o cara foi íntegro O cara foi correto Às vezes E eu oro para Deus Eu acho que crise A gente fala isso Alguns vêm de ruim Eu acho que é um momento bom Para que? Para a igreja se levantar Com padrões De moralidade Isso aí E de integridade E se isso acontecer Se um cara que No iPhone fez isso E deu Fila O que não vai acontecer na igreja? Crise é o que faz As pessoas se despertarem E entenderem Que está tudo errado Que elas estão também em pecado E elas vão atrás de referência Está no momento De a gente ser referência E até que ponto? Apoiou? Errei Isso para mim É um cara macho Referência O cara apoiou Chegou Errei E a saúde está um caos E eu apoiei E está tudo errado É para mim Eu ia falar Esse cara Eu votaria de novo no cara Por quê? Porque o cara assume os erros E é plausível isso A pessoa ser ou mais Poxa, eu me enganei Eu pensei uma coisa e a outra Se um cara de iPhone Deu fila Imagina a igreja Se posicionando Não necessariamente politicamente Estou falando como referência Dessa coisa Acho que vai dar muito certo Em pró da justiça Daqui a pouco a gente volta Para falar um pouquinho mais Eu quero ouvir o Adrel O Adrel é um dos maiores ativistas Pro impeachment Que eu conheço na internet Não sai daí A gente volta já já Segundo bloco do Atenados Notícias A gente está batendo um papo Um pouco sobre Como a gente vai desatar esse nó O Brasil está realmente no nó E a gente está falando um pouco Sobre líderes e pastores Que se posicionaram Favoráveis ou contra o impeachment Mas além disso Estavam cobrando De quem não se posicionava E acho que aqui foi bem colocado Não sei, Adrel Eu acho que todos Têm que se posicionar Por serem líderes Na frente de uma comunidade Ou vai de cada um Eu concordo com o pastor Eu acho que ninguém É obrigado a se posicionar Agora se a pessoa Se posicionou durante a eleição Pedindo voto para alguém Agora ela tem a obrigação De se posicionar Se ela errou Ou se ela está certa Ou se ela mudou de opinião Eu acho que a pessoa Ela seria obrigada Agora quanto àquele pastor Que não se posiciona E que alguém quer pedir um conselho Eu acho que ele também Deveria se posicionar Até Jesus Quando ele divide a cidadania Do homem Como Ele dá a César O que é de César Ele dá a Deus O que é de Deus Em nenhum momento Ele não foi de livre espontâneo Ele foi pressionado A dar um posicionamento E quando ele foi pressionado Ele deu o posicionamento Por quê? Porque ele ali Ele estava como um líder espiritual Para Pedro Que estava ao lado dele E ele tinha que dar um posicionamento Então um pastor Que pode ser questionado Pela igreja E não der uma resposta Aí eu também vejo Um erro dele Se ele não quiser falar E ninguém questionar Ok É direito dele Se for algo da comunidade Se a comunidade For atrás dele E pedir pastor Qual é a sua opinião? Eu acho que ele tem a obrigação De dar a opinião dele Agora Esse pastor tem que ser muito lúcido Na opinião que ele vai dar Por exemplo Eu não vou dar nomes aqui Há umas duas semanas atrás Dois pastores muito conhecidos Assinaram um documento Em favor do PT Ensinado em nome de um partido Esses dois pastores Foram escrachados na internet Inclusive um deles Eu fui lá e dei Porque era um pastor Que eu seguia Que eu comprava livros dele E eu fui lá E deixei um texto lá reclamando Com educação Mas deixei lá a minha reclamação O outro O outro Estava igual O presidente Lula Debochando no Facebook Eu fiquei espantado com aquilo E qual era O que ele dizia O que ele dizia Para ser contra o impeachment Ele dizia o seguinte Olha Porque isso está colocando em risco A nossa democracia Porque nós vamos perder direitos E tal Que risco colocar democracia Impeachment faz parte da democracia Que direitos a pessoa vai perder? Que direitos a pessoa vai perder? Diga que direitos Aí você vê que na verdade Aquele pastor Ele estava usando O mesmo diálogo Que você vê muitos desses Que vão presos De punho fechado De que é democracia Mas não é Na verdade São ideologias Que eles têm E que eles querem ver Aquela ideologia sendo levada E que se A presidente Dilma cair A possibilidade da esquerda Voltar a uma eleição majoritária A ganhar Vai ser mínima Então não é É isso que me deixa Indignado Indignado Se ele Se esse pastor Chegasse e dissesse Olha Eu sou contra Presidente Dilma cair Por quê? Porque eu acredito no socialismo Eu acho que esse é o caminho Eu poderia não concordar Com o socialismo Eu não sou socialista Mas ele está se posicionando Eu sou um liberal Mas Eu iria respeitar Liberal economicamente Explica Porque A gente falou de política Não de espiritualidade Eu estou me referindo a Ludwig von Mises Que é um cara Liberal economicamente Que é totalmente o contrário Do socialismo Então Se ele falasse isso Eu ia dizer Pastor Quase dizer nome Pastor Parabéns Eu não concordo Com o seu posicionamento político Mas o senhor Falou por que Que o senhor não concorda Com o impeachment Mas fazer isso Que está sendo feito Eu não tenho Vamos lá E eu concordo contigo Mas eu acho assim Também a gente não tem Uma polarização De quem é pro impeachment Mas no sentido assim Eu tenho uma visão Vamos tirar por quê? Porque são do capeta Não Também não é por aí Também não é por aí Exato Também não é por aí Porque roubou Claro que Eu, André Entendo Aquilo que eu falei aqui Nunca gostei muito De posicionar Mas eu me posiciono Sou próprio Porque eu acho que de fato Existiu O que nós chamamos De pedaladas fiscais E é isso que está sendo em voga Claro que Existe todo O que está em volta disso Também Existem interesses diversos Vai proporcionar Por exemplo Se não tivesse todo Esse escândalo da Petrobras Lava jato e tudo Isso não iria para frente Então O momento é propício Para que isso aconteça Tendo um fato Tudo agora É aquilo que eu falei também Não se pode parar Né E foi falado ali Vem aqui Mas muitos governadores fazem Então vamos ver O que é essa galera Vamos atrás disso Não vamos parar por aqui não Eu acho que seria legal Por exemplo Essa sugestão Por exemplo O pastor Max Ele é contra o impeachment Né Não Só contra o impeachment Na visão de ser Contra o impeachment Não A minha ideia é a seguinte Pode ser até Um de nós Um de nós Explorar o argumento Como está sendo agora Quem é contra o impeachment Fala o seguinte A Dilma Não cometeu Nenhum Não Eles falam que não cometeu Nenhum crime de corrupção É isso que eles falam Eles não falam da pedalada Mas pedalada não é corrupção Mas pedalada não é corrupção O que é pedalada? O que é que chama de pedalada? Na verdade É uma responsabilidade fiscal O que acontece A lei orçamentária É uma lei rígida Por que ela é uma lei rígida? Porque no passado Os governantes Faziam uma série de coisas De forma indevida Endividando E maquiava O setor público Uma das formas De criar endividamento disfarçado Era via bancos públicos Então a lei De orçamento A lei de responsabilidade fiscal Concomitante com a lei de orçamento E de modo geral A legislação O ordenamento jurídico Nesse assunto Ele impede Que isso seja feito Por que? Ou seja, empréstimo de banco público Não pode Não pode Porque isso Era um A lei tinha um objetivo É porque o orçamento Era uma bagunça Então era um endividamento Generalizado E depois quebrava-se Banco público Uma série de coisas Então existia uma finalidade Quando a lei orçamentária Tem que ser mudada Ela tem que ser via Congresso Nacional Está na Constituição Tem que ser via Congresso Nacional A Presidente da República Ela perdeu o apoio Do Congresso Nacional Aí o que que ela fez? E fez isso E a meu ver Ela começou a meter decreto Começou a resolver questões Via bancos públicos Aí o que acontece? Também ela tentou Fazer outras coisas O governo dela Via Via ministérios Como as questões Da Ministério da Educação As outras coisas Que a gente acompanhou Os cristãos foram contra Então quer dizer Ela perdeu O apoio político Aí quis ser arrogante Com o Congresso Fez e errou Aí o pessoal fala Ah, mas outros governos Também fizeram Ah, então tá Isso é uma bagunça Eu vou fazer minha baguncinha particular Então na verdade Ela fez uma bagunça Muito maior do que foi feito E se alguém foi feito Deveria ter sido punido Se governadores fizeram Tem que ser punido Se prefeitos fizeram Tem que ser punido De fato Ela ampliou O que foi feito De errado E a justificativa É não cometer crime De corrupção Sim, mas é proibido É proibido Você tomar Não é a corrupção Que tá sendo julgada Exatamente Exatamente Ela agiu mal Com dinheiro público Ela deixou Não, ela deixou De cumprir a lei Ela cometeu Uma ilegalidade Essa ilegalidade Que é fazer empréstimo Com o Banco Público Chama-se É um dos pontos Que se caracteriza Como crime de responsabilidade E é isso Que tá sendo julgado E na verdade E acho assim Sendo contra a favor Parece que tá bem lúcido As colocações Acho que o maior argumento De fato Da defesa E até dos senadores Do PT E que estão na base É o seguinte Mas vem aqui Outros presidentes fizeram E não foram Impitimados O que pra mim Como Não vou falar nem cristão Como um ser de bom senso Não faz tanto sentido Por isso que também Eu até no começo achei Poxa, tá muito político isso Mas depois eu cheguei a ver Porque, vamos lá Se os outros erraram Quer dizer que eu posso errar? Porque exatamente Esse argumento Vem aqui Todos cometeram um crime Só porque ela cometeu um crime Agora vai-se embora Primeiro que os outros Não são mais presidentes Não tem como mais julgar eles Talvez por isso Não sei como é que funciona Essa questão da retrogividade Pode julgar Não vai sofrer impeachment Mas pode sofrer outra penalidade Se houver algum crime Que acho que Se aconteceu de fato Tem que acontecer Eu acho que é isso Que tem que entender também Não é Porque é o PT Vamos lá, gente Eu não sou um cara Contra a PT, não Mas eu acho assim Vamos ver os outros Eu acho que a sociedade brasileira Chegou num momento Muito lúcido e maduro Nesse debate todo E a gente entendeu o seguinte Foi agora, beleza Ah, é Michel Temer o próximo Tem algum tipo de problema Que parece que vai ter ou não? Vai ser comprovado Que é aquela coisa Se fosse só política Se fosse só também Congresso Mas nós vinha Banco Central Isso aí Os bancos públicos BNDES Caixa com não fechada A justiça A questão tributária Qual foi lá? Que também Que reprovou O TCU O Tribunal de Contas Da União Ou seja Não é só também Uma força política Você tem todos os órgãos Sustentando a tecnicalidade Disso Para que isso aconteça Para mim Isso tudo Claro que em cima disso E agora é aquilo Que eu falei A guerra não é mais disso Que para mim é inevitável já A guerra agora é de informação É meu irmão É eu jogar minha história E se colar colou E guerra Então a gente tem que ter muito cuidado Porque eu me preocupo E oro mesmo A gente está chegando Num momento de polaridade Que eu vejo os irmãos em Cristo Brigarem publicamente Isso aí Em internet Pastores Respeitados e grandes Falando um mal do outro Que um recebe dinheiro O outro deixou de receber Não sei o que Prós e contra Por causa de posicionamento político O dia que eu vejo Pastor brigando publicamente Se for por causa de doutrina Ou escândalo Eu ainda Mas pode até fazer Meu irmão Porque é para Agora Por causa de política Aí Eu tenho Eu tenho dificuldade De entender isso Eu tenho O que acontece A minha visão Em relação A essa questão Eu penso que A justificativa Da saída da presidente Dilma Ela é Na verdade Anterior a todo esse escândalo Que está acontecendo aí Eu penso que Ela não tem moral E nem ética Para ser a representante Da nação Dos brasileiros Porque ela enganou O povo Para se reeleger Maquiando As contas públicas Mostrando Para a população Que estava tudo bem O país estava Maravilhosamente bem Quando na verdade Se ela não sabia Ela é incompetente E se ela sabia E não fez nada Convivente Obviamente que ela é presidente Ela sabia Então ela enganou o povo Maquiou as contas públicas Assim que ganhou a eleição Desmoronou E ela ganhou a eleição Com base na mentira Na falta de ética Na falta de respeito Na falta de consideração Com a nação brasileira Não me interessa Se ela é do PT Ou ela é do Raio que o Parta Eu não estou aqui Para defender Nem partido Nem pessoa Porque Partido e pessoa Como dizia um colega meu Porteiro É tudo comedor de feijão Meu amigo Não importa se ela é presidente Da Inglaterra É comedor de feijão É ser humano Igual a mim Ela está ali revestida De uma autoridade Que o povo deu para ela Ela tem que exercer Essa autoridade Por favor do povo Então quando ela engana o povo Eu não estou nem falando De Lava Jato Quando ela engana o povo Ela não tem mais Legitimidade Legitimidade Ela não tem mais Moral e ética Para estar na frente Da nação Infelizmente Você falou que A sociedade brasileira Ela atingiu O nível de maturidade Eu acho que não Tanto é Não está entendendo Não está entendendo Porque a nação está dividida Não sei se está tão dividida Está claro A nação Ela está pautada Ela bota a expectativa dela No partido A No partido B No fulano No ciclano Meu querido A nação estaria amadurecida Se hoje Ela estivesse Plenteando os salários Dos nossos aposentados Que não estão recebendo Mas não Isso no estado do Rio de Janeiro Boa Estado do Rio de Janeiro Amadurecida Mas tem muitos estados Também quebrados Se a saúde A saúde Estivesse funcionando Se a segurança pública Estivesse funcionando Se a educação Estivesse funcionando Mas sabe o que está acontecendo? Eles estão lá Na Câmara dos Deputados No Senado Gastando energia Gastando água Tomando cafezinho Ganhando hora extra Para discutir problemas De interesse deles E não do povo Não da sociedade Não da nação Bem colocado Nós estaríamos então Amadurecidos Se a gente Tivesse Uma postura De botar Desculpe aqui o termo Mas essa cambada De canalha Como dizia o Bezerra da Silva Se ele está um Se ele está ladrão Meu irmão Não fica um Começando pelo alto Escalão Até os mais baixos A sociedade Estaria madura Se ela tivesse Então Postura Para que as coisas Que devem funcionar Porque nós pagamos imposto Não é nada de graça Não é a favor Que estão fazendo para a gente E estivessem funcionando E vamos com um rápido break Sabe por que eu disse que Não é Não é Mas sabe por que eu estou falando Que eu acho que está maduro Está em Lava Jato Está colocando o pessoal Na cadeia mesmo Por isso que eu estou achando Eu vejo de preços Gente Se vocês falarem para pensar Pelo menos nessa operação Quem está preso São os homens mais ricos E poderosos do Brasil Verdade Então assim E os políticos mais importantes Estão envolvidos E eu tenho esperança Eu tenho esperança Na nossa nação Que alguma coisa boa Vai sair disso Por mais que Quem venha suceder Não seja Aquilo que o Brasil espere Ou talvez não tenhamos Para a próxima eleição Aí representantes À altura Eu espero que estamos Começando um processo Interessante De mudança Que temos que orar E tudo Mas acima E eu volto de novo Só acima de tudo Eu acho que Posicionamento político Ou como nós vemos isso Não deve separar Irmãos em Cristo Amigos e famílias Debateu, debateu E deu Acabou Vamos sair ali Paga uma pizza para mim Vamos rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Um antenado Volta já já Estamos de volta No antenados Notícia Nos primeiros dois blocos A gente está falando Sobre política Se deixar A gente vai até o final Do antenados Mas acho que você já deve Estar um pouco cansado Também de ouvir De política aqui Eu queria trazer A pauta aqui Na verdade Uma escola de samba Do Rio de Janeiro A Império da Tijuca Que acho que é do grupo especial Se não me engano Isso é uma notícia Essa semana Definiu qual vai ser O enredo Ou o tema Do seu próximo Desfile carnavalesco No Rio de Janeiro Que vai ser Sobre João Batista Eu lembro Há anos atrás Não sei nem quanto tempo Atrás Mas que Tinha um carro Elagórico De alguma escola de samba Que vinha com O Cristo Redentor Que é um símbolo Onde a igreja católica A igreja foi para cima Porque ela achou Que era uma profanação De um símbolo religioso E aí Através de uma liminar Tiveram até que cobrir Saiu na avenida Se não me engano Com sacos Não foi preto De lixo Coberto Porque não Enfim Não podia aparecer Agora vamos pegar João Batista Como cristãos E a gente sabe Enfim O simbolismo Que ele tem Como um profeta De anunciar A Cristo Talvez um dos maiores Profetas Do Messias Messianos Que a gente possa falar Que abriu as portas Foi João Batista Vocês acham que de alguma maneira Como líderes religiosos Vale a pena A gente se posicionar Porque lá também Eles vão fazer o secretismo deles Se não me engano Xangô Não sei o que Vale a pena Falar É absurdo Usarem símbolo religioso A gente está falando Que a Bíblia Não é só um símbolo Da nossa religião A Bíblia A Bíblia é uma simidade Vamos usar um símbolo Da Bíblia Que é uma das maiores referências De vida De moralidade E de história E se a pessoa acreditar Que não é realidade É ficção Então beleza É um dos maiores livros De ficção É uma das maiores referências Literárias Históricas Que existe Você acha que vale a pena Como cristão A gente se posicionar Contrário a isso Ou a gente tem muito mais problema Para tomar conta Do que ficar falando Meu irmão Não pode não O que você acha? Bem, o que é crime Está na lei No Código Penal É você vilipendiar Símbolo religioso Então você vilipendiar É crime Claro que a gente tem que entender E respeitar mesmo Dois Olha só O que eles vão falar Do João Batista lá Se a gente começar A se preocupar com isso É melhor a gente pensar o seguinte Melhor a gente tentar Pregar o Evangelho E falar de Jesus para eles Não vai perder tempo Com isso Debater Até porque não se sabe Nem o que eles vão falar E outra coisa Vão falar Vocês são donos Da imagem do João Batista Então quer dizer São debates Que não vão levar A resultado algum Se eles quiserem Macular A imagem da Bíblia Ou a história Ou qualquer coisa Porque não sei Eles não podem se esquecer Que estava havendo Uma festa lá O João Batista Foi pedido a cabeça dele Durante uma festa Então eu acho que É tipo assim Eles podem dar a entender O que Quero falar É Entendeu Se o cara achar Eu falo Poxa Vocês estão falando O que Que numa festa Como a de vocês Assim Social Como a de vocês É que mataram O João Batista Eu acho que Não mereceria Nem referência a isso E respeito A imagem deles Vocês respeitam Agora Se for um outro Enfoque que vão dar Não vale a pena Porque as pessoas Que vão participar Desse evento São pessoas Que muito provavelmente Podem até ter ouvido Falar de João Batista Mas não conhecem Exatamente Com profundidade Com intimidade Daquele que João Batista Anunciou que é Jesus Cristo João Batista não está mais aqui Cabe a nós pregarmos Para essas pessoas Não adianta brigar com elas É perder tempo Vocês acham que também Briga desnecessária Mas vai acontecer Olha Vai dar briga Primeiro Nós não temos um monopólio De nenhum personagem bíblico É nosso Não tem patente Não tem patente É livre Para qualquer Órgão Qualquer instituição Qualquer movimento Falar Agora eu penso Que nós Enquanto igrejas Igreja e liderança Devemos estar atentos Para orientar O nosso povo Em relação Aquilo que foi Dertupado Em relação Ao personagem bíblico Agora Vocês lembram Daquela Acho que foi A marcha de LBT Que teve lá em São Paulo Que teve um crucifixo Aí foi um pouco Mais pesado Ali foi Vilipe Foi Vilipe Deixa eu colocar isso Claro Fez para ridicularizar Vocês seriam contrários Às situações Assim Ali eu acho Que o Ministério Público Teria que ser agido Eu escrevi um artigo Sobre isso As instituições A OAB Todo mundo deveria Que não se coloca Exatamente Então quer dizer Que estado é esse Que numa ofensa grave Há várias religiões Que usam como símbolo Os símbolos cristãos Que não se movimenta Então deveria ter se movimentado E eu acho até Que quem não se devia Ter se movimentado Não se movimentou A meu ver Cometeu crime de prevaricação Que é quando um agente público Tem a obrigação de agir E não agiu Infelizmente Nosso estado Tem essas fragilidades As instituições Fazem opções De quem querem atacar Se fosse alguém Ofendendo um homossexual Eles iam atacar E eu acho que tinham mesmo Que tem que defender Os homossexuais Agora Quando ataca A religião Eles se omitem Então as instituições públicas Que não agiram Não agiram Porque nós somos brasileiros Infelizmente Eu falo isso com tristeza Porque fossem instituições Num estado forte Elas agiriam Não agiriam apenas Pautadas pela mídia É lamentável Vai aqui a minha homenagem Aos agentes públicos Que estão atuando De forma firme Enfrentando inclusive pressões Porque nesse caso específico Foram frágeis Foram fracos Mostraram fragilidade Quer falar alguma coisa, Max? Não, é que dessa questão aí Eu acho que Já que vai querer Vamos dizer Fazer um movimento contra isso Fazer um movimento Igual ao do João Batista Vai pregar na palavra Se o piães Querem usar a imagem Do João Batista Você faz igual ao João Batista Agora Conforme o pastor Que deixou bem claro A preocupação de orientar Porque vai ter gente Vai falar assim Ih, é João Batista Vou ver Vai ligar a televisão Pra ir assistir E vai até ficar lá Na votação Votando pelo Império da Tijuca Pra Deus abençoar E da vitória Vamos orar Vai até orar Porque o povo O povo Eles têm esse problema Eles não lê a Bíblia Mas se botar um negócio Falando que Jesus O filme E Jesus Era amante de Maria Madalena E a gente Na igreja Que acredita Que realmente Não, tu viu? É, acho que Jesus Tinha mesmo É, o pastor amigo meu Fala O povo quer sentir É Quer sentir Então, quer dizer Assim Como cristão Pra reivindicar isso Reivindica o João Batista Enquanto eles estão lá No carnaval lá Desfilando lá Vamos pregar a palavra Vamos viver o evangelho Vou dar uma ideia Aqui pros pastores líderes Na Alemanha Tem Ainda tem o movimento nazista Hoje em dia Então, eles fazem Às vezes encontros Claro que não pode usar Suasca Nem o nome Se não me engano 67 Eles põem um numerozinho Lá que identifica eles Aí eles celebram O dia que Hitler nasceu O aniversário de Hitler O aniversário disso Daquilo Então, tem uma Tem uma Algumas instituições Que trabalhavam contra isso Só que toda vez Que elas Iam pra mídia Entravam na justiça Elas acabavam gerando mídia Pra quem eles não queriam Mídia espontânea E eles cresciam mais ainda Então, teve um publicitário Que teve uma ideia genial Criou até uma ONG Lá na Alemanha E isso serve de ideia Pra igreja O que que essa ONG faz? Existe um grupo de empresas Que trabalham contra o neonazismo O nazismo dos dias de hoje Então, elas doam dinheiro Pra essa ONG Só que é o seguinte Elas só doam pra essa ONG Quando alguém fizer Alguma coisa contra Pra propaganda a favor Do nazismo Então, quando alguém Faz propaganda a favor do nazismo Eles dizem o seguinte Olha, vão fazer uma reunião Em tal lugar Se lá der mil pessoas Nós vamos Cada empresa vai doar Dez dólares Pra cada pessoa que estiver lá Ou seja, você vai enfraquecer eles Quanto mais gente eles colocarem lá Mais campanha contra o nazismo Vão fazer Mas de outra forma Não gerando publicidade A favor daquilo Eu acho que isso serve pra gente Vamos fazer o carnaval Então, vamos lá Pra fora do sambódio Evangelizar Contar Contar a história de João Batista Não fala nada na internet Que ninguém vai saber Não fala nada Que show Faz um folheto Contando a história de João Batista Dizendo que João Batista Sou Jesus Que não era digno De tirar só as alpacas Aí, fechado, irmão Olha que ideia maravilhosa A sociedade bíblica Tem que pôr Que costuma fazer evangelismo Bota conta aí, pessoal Depositar esse negócio Não, mas acontece Sabe, ultimamente Eu converso muito Com essas pessoas mesmo Às vezes a gente escolhe Uns debates Tão rasos Pra debater Que a gente levanta Por exemplo Voltando um pouco Até na política Que o pessoal fala Ah, fala sobre O negócio do cuspe Querem entrar no conselho de ética Pra tirar o mandato Do John Williams Por isso que eu falei Não vale Mas tô mencionando aqui Enfim Não era nem pra mencionar Não vale nem a pena Mencionar essas coisas Porque você é da publicidade Deixa o cara cuspir Quem ele quer cuspir E acabou A grande questão é que De fato Você entra num site De notícia evangélica Tem mais notícia Do John Williams Do que a de pastor Então tu começa a ver Caramba A gente em querer combater A gente tá exaltando E notícia Não tem notícia Não tem notícia Irrelevantes Falem mal Mas falem de mim Mas falem de mim E eu tenho dito isso Pra jornalistas evangélicos De grandes sites Os sites Eu falo isso Com amor e respeito E eu colaboro com eles Mas as pautas Dos sites evangélicos Estão muito insignificantes Parece que estão Em outros países Fofoca Falação Intriga De doutrinária Nada sobre o Brasil A mídia evangélica E aqui eu faço Eu tava até comentando Na sala de espera A Boas Nova Aqui não tem crivo Ninguém pergunta pra mim O que eu vou falar aqui antes Não pode falar isso A Boas Nova Cumpre esse papel E não é à toa E Deus tem abençoado vocês E tô falando com sinceridade Porque eu sou comentário De várias rádios Inclusive seculares E algumas emissoras Inclusive o Mundo Cristão Cheio de crivo Aqui nunca ninguém me falou nada E eu tô aqui há vários anos Então essa liberdade ajuda A gente inclusive Eu posso ser contestado E às vezes sou Os sites evangélicos Falam tudo a mesma coisa Tá muito fofoquinho Exatamente Tá aquele de Fulano digital Usou camisa Tênis branco pra sair Mas tu fala no site evangélico É a mesma coisa Pastor Saiu cachorro Passear E sai com seu cachorro Eu olhando Mas você fala Gente Tá acontecendo isso mesmo Realmente é muito triste A gente ver pra onde Tá a notícia Mas acho que aquilo Às vezes O melhor jeito Da gente se manifestar É ficar calado Não divulgar Agora Não divulga Pra quem gosta De ser o ativista Isso daí vai ser Um prato cheio Um cavalo de batalha Aí vai querer ficar Gritando Pra todo mundo ver Que ele tá lá gritando Uma engraçada Ninguém grita Pra ir no hospital Pra ir no asilo Pra ir na Cracolândia Ninguém grita pra ir lá Grita muito Pra fazer esses ativinhos Pra mostrar que tem poder Quer mostrar que tem poder? Vai lá no leprosário Vai orar pelos leprosos Vai lá no Inca Vai orar pelos cancerosos Vai lá nos que são moradores de rua Vai dar um prato de comida pra eles lá E vai falar de Jesus pra eles Lá tu vai mostrar o poder O poder que Deus nos deu pra isso Foi pra isso que Jesus falou Vai em Jerusalém Recebe poder Depois sai Mas não sai pra ficar Gritando por aí Igual louco não Sai pra levar a palavra Porque o poder vai junto E o poder vai pra quê? Pra exaltar o nome do Senhor Não é pra exaltar o nome do homem Aí vai ter gente Que vai querer pegar isso aí Pra ficar como carro de batalha Ficar gritando aí Aí vai de novo Aí entra de novo aquela foto Que botaram uma vez Do evento gospel Que para o Rio de Janeiro E aí botaram Todo mundo andando E um mendigo lá Com fome lá olhando Qualquer feito com dinheiro público É Infelizmente E aí ficou lá O mendigo lá olhando lá Todo mundo marchando Louvando Louvando E o mendigo ali Aí tiraram a foto Fica bonito isso Aí eu falo Essa justiça que Jesus falou Pra gente exceder É isso que É isso que a gente quer combater A gente quer combater a corrupção Marchando com tirinha na mão Ou a gente vai marchar agindo Perfeito Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Pro último bloco aqui Que também vai ser quentíssimo Teve um pastor aí Rapaz Que tava durante o culto Enfim Da liturgia e pregando E uma pessoa se levantou E falou algo alto Meio que parou assim A liturgia do culto Discordando daquilo Que tava sendo falado E o pastor parou na hora E amaldiçoou o cara Disse que ia ficar Se não me engano E não ia andar nunca mais É Tu vai ficar paralítico E não ia andar nunca mais Porque tu interrompeu E eu te amaldiçoo Vamos falar um pouco sobre isso O pastor pode amaldiçoar os outros Saindo disso Olha, você vai ficar paralítico Porque eu sou profeta Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Último bloco do Antenados Notícias A gente falou sobre política Falamos sobre carnaval Vamos agora falar um pouco sobre O pastor pode amaldiçoar a ovelha Esse é o chamado dele Ou é o contrário Na verdade isso aconteceu E não vou mencionar nomes Claro Mas depois de Já tivemos o pastor Amaldiçoando o celular E tudo Mas isso foi uma notícia Que tá rolando muito Nas redes sociais De um líder que estava pregando No meio da pregação Uma pessoa se levantou Foi à frente Acho que até ele E falou em voz alta Meio que até interrompendo Um pouco a pregação Discordando daquilo Que ele estava falando Falei Tá errado Isso é mentira E tudo mais Esse líder se voltou A pessoa Apontou e gritando Falou Olha Eu sou profeta de Deus Tá duvidando Eu te amaldiçou Você vai ficar tetraplégico Ou paraplégico Você não vai mais andar Se isso não acontecer Eu não sou profeta de Deus E eu te amaldiçou Meu irmão Isso caiu E aquilo Que também Embora eu estou debatendo Sobre isso Isso caiu No meio dos clientes Que gostam de rede social Pra contar fofoca Meu irmão Aquele botão compartilha Aquilo ali A Bíblia fala de língua Hoje o dedo É o mais complicado O botão compartilha Que é meio complicado Mas isso bombou Na internet O vídeo e tudo mais E muitas pessoas André Poxa Não pra Bater no pastor Falar da fofoca Mas eu quero Num posicionar no sentido Primeiro É possível isso Um pastor Tem um poder espiritual De poder amaldiçoar alguém André Eu não quero me ater Na pessoa Mas eu quero analisar O fato em si Pode alguém Amaldiçoar outra pessoa Vai ser tetraplégico Um pastor André Nosso modelo De pastoreio É Jesus Cristo E o que Jesus Cristo Veio fazer nesse mundo Foi exatamente o oposto Desamaldiçoar Jesus veio abençoar E não amaldiçoar Todo o ministério de Jesus Em relação ao ser humano Na verdade Ele valorizou o ser humano Porque o ser humano É criatura E foi criado Em imagem e semelhança De Deus Você vê que o tempo todo Jesus está abençoando O ser humano Jesus não tem uma postura Que trilhe essa linha De maldição O significado Da palavra pastor Oró No hebraico O poemen No grego É aquele que cuida É aquele que alimenta É aquele que protege É aquele que está cuidando Da pessoa Da ovelha Protegendo essa ovelha Essa postura Ela nos leva Ao entendimento De que a pessoa Que age Dessa maneira Ela não sabe O que é o ministério pastoral Ok Ela não sabe O que é o ministério pastoral E aí eu dou uma palavrinha Para você Que está nos ouvindo Aqui nesse dia Cuidado Preste atenção Porque se o seu líder Ele Anda de Land Rover Se o seu líder Tem helicóptero Se o seu líder Espiritual Mora na cobertura Se o seu líder Ele Ganha 200 100 50 mil reais E a ovelha dele Está comendo ovo Quando tem ovo Para comer E tudo isso Que ele tem Não é resultado De De ele ser empresário De ele ser um alto Intelectual E ganhar com o seu O seu trabalho Fora a igreja Esses luxos Que ele sustenta Mas assim Da própria igreja Se o seu líder É assim Cuidado A minha palavra Para você É abandona Esse navio Porque esse camarada Nunca foi pastor Pastor Tem cheiro De pastor De ovelha Pastor tem cheiro De ovelha Pastor vive No meio das ovelhas Sabe o que a igreja Sabe o que a ovelha Está precisando Aonde está doendo Aonde está machucando Ele vai lá E cuida dela O problema É que nós temos Muitos líderes Hoje Que acham Que são Os bambambães Nós temos Pessoas Que saíram do vento sagrado Isso é instrumento de poder O cara O cara Pleiteia para ele Um poder Que a ele não pertence Ele saiu do vento sagrado Ele é patriarca Não sei quem é Que consagrou ele Patriarca Qual foi a instância espiritual Ele é bispo Ele é Apóstolo Enche a boca Não existe Nenhum tipo de hierarquia No ministério Eclesiástico Não existe hierarquia Deus colocou Os ministérios Eclesiásticos Para que a igreja Experimente Saúde A igreja A coletividade O corpo de Cristo Então não existe Nenhuma relação De hierarquia E se o teu líder Ou a instituição Que você faz parte Ela caminha Por esse viés E a ovelhinha Lá na ponta Ela está sofrendo E nem conhece O líder dela Desconfia Porque é um problema Muito grave Deixa a lei Que o meu pensamento Embora concordo Mas o meu pensamento Com o pastor Alexandre É um pouquinho diferente No sentido de Tendo carro Não tendo helicóptero Não tendo Se tinha uma audição Pessoa Aí pra mim É mais problemático E Jesus Jesus no auge Do sofrimento dele Quando as pessoas Estavam agredindo E injustiçando No auge Do terror Começou a se ver Reações da natureza Esse maldito Desses caras aqui Ele falou Pai Perdoa-lhes Porque eles não sabem O que fazem Esse é o exemplo O exemplo Que Jesus deu Na questão da parábola Que ele fala Das sem ovelhas Ele fala Que o pastor Deixa os 99 E vai atrás de uma Porque aquela Estava perdida Se ela estava perdida Não era o papel dele Vai se joga No precipício Isso aí Quer dizer Ele foi lá Quer dizer Ainda com tudo Se fosse no dia De repente Esse pastor Ia falar Para se matar Fica aí mesmo Passando fome Batendo cabeça por aí Só que A função do pastor É essa Se alguém se levantou De repente Contra ele Cabe a ele Como líder Ele orientar a pessoa Porque de repente A pessoa não entendeu O que foi falado O que foi direcionado O que foi orientado O maior problema Dos dias de hoje De alguns pastores Eu posso falar Até daquela menoria É que eles não querem Ter o trabalho De argumentar De orientar De cuidar Então para eles É muito mais De repente Vantajoso Lançar uma palavra Ao vento E que pode De repente No acaso Não por causa da palavra Mas no acaso Da vida A pessoa tomar um tombo E de repente Bater com a coluna No chão E ficar paralítico Para ele depois Se vangloriar Como que se isso Fosse para vangloriar Eu destruir a saúde De um cara Eu destruir a saúde De um cara Eu já cansei de ver isso Das pessoas Às vezes pregando Fazendo Você que está falando De mal de mim Vai pegar um câncer Na tua língua Sabe de quem foi o câncer Na língua dele Pastor Max Nenhum líder Merecido Evangelho Merecido No nosso caso Desculpa Não merece Merecido sim Sabe por que André Porque a Bíblia fala Paulo vai deixar isso bem claro Que a gente colhe aquilo Que a gente planta Se a gente está falando Mal para os outros É porque no nosso coração É mal A gente quer o mal dos outros Se a gente quer o mal dos outros O mal vai vir É para a gente Porque é isso Que a gente está plantando Pastor Max E nenhum líder Nenhum líder Ele está revestido Dessa autoridade De amaldiçoar ninguém Nenhum O problema é que essas pessoas Elas falam para as pessoas erradas Talvez na Bíblia Eu vou rir na cara dela Talvez na Bíblia No Antigo Testamento Um ou outro profeta Às vezes ele zê Eu vejo Não sei se Samuel Ela vai dizer Mas na Bíblia Parecia Na Bíblia eu vi isso Na Bíblia é uma música Foi lá e foi O espírito do profeta velho Já que a gente está vendo Tu tem o espírito do profeta velho O Paulo fez isso Filho do diabo Fica cego Mas depois parece que Não tem uma passagem Que o Paulo amaldiçoa um cara O problema é que Ninguém quer pagar o preço Que o Paulo pagou Não, eu sei Mas depois Ele vai abandonar tudo Para estar revestido Dessa autoridade Então, exatamente E a circunstância É uma coisa muito específica Agora uma coisa É porque você discorda de mim Que eu vou amaldiçoar Se não essa briga política De PT e tudo na mão O que vai ter de noção Sai da frente Agora uma observação importante Veja só O camarada que se levantou Para falar contra o pastor Contra qualquer pessoa Gente, isso é falta de educação Você discorda do seu pastor Ou de qualquer pessoa E respeita ele Mesmo se você estiver muito nervoso Segura aonde Isso é falta de educação É falta de respeito Olha só Mesmo se o seu pastor Cometer um equívoco lá na frente Que ele é ser humano Ele pode errar E aí você tem que ter misericórdia dele Você não sabe o estado do espírito dele A saúde dele E outras coisas mais E ele pode não estar bem A família Enfim Ele não sabe Ninguém sabe as circunstâncias Ele é um ser humano Você fala uma tremenda bobagem lá Ame o seu pastor E faz o seguinte Peça para falar com ele E fala Pastor, me desculpe Mas esse detalhezinho seria bom Fala com amor Porque senão você vai voltar Ofendendo o seu pastor Você vai tirar o seu pastor de sério Ele como é ser humano E pode não estar bem naquele dia Você pode piorar a situação dele Entendeu? André, e outra coisa E o exemplo bíblico Quando Ananise Safira Foi lá levar o dinheiro Eles tentaram enganar o povo Só que Pedro em momento nenhum Falava Você tentou me enganar Eu vou te chamar de maldiçoar Para cair Não Pedro fala o seguinte Por que você deixou o Satanás Entrando no coração Para tentar enganar o espírito Quer dizer Não foi O negócio foi para tentar enganar A comunidade Só que Pedro Ele entende muito bem Que o negócio não é com ele O negócio é com quem está acima dele É igual a mesma coisa Quando Judas vai dizer Que é a briga do arcanjo Com o Satanás Pelo corpo de Moisés O arcanjo poderia dizer O que se fosse esse tipo de pastor Eu te amaldiçoo Não O Senhor Te repreenda Acabou o assunto Porque querendo ou não Existe essa questão Que o poder pertence a Deus O que Deus vai fazer Cabe a Deus Agora Se levantou contra mim Se levantou contra mim por quê? A pessoa fala assim A árvore que dá fruto É jogada pedra Será? Será que não tem aquilo? Tu nunca passou por aquela árvore Que não dava fruto nenhum Um frutozinho podre Tu não deu Um frutozinho pedra Só porque essa árvore é feia Não dá nada O próprio Senhor falou A única vez que Jesus Amaldiçoou alguma coisa É uma árvore Que depois ele chega Amaldiçoou por quê? Ele chegou lá muito bonita Não tem Amaldiçoou Mas aquilo ali Era pra o quê? Pra simbolizar Deixar bem fixo Na memória dos discípulos A questão de Israel Ó Olha pra figueira Quando as folhas Começarem a brotar Vai ter que ter fruto Se tem folha E não tem fruto É uma coisa de errado Então quer dizer Lançou ali uma palavra Mas como simbolismo Mas não foi pra amaldiçoar ninguém Cuidado com as folhagens Então galera Não tem que ter fruto No meio desse negócio Nessa folha E parecia ser bonita ou não Pastores, obrigado Pela presença de vocês Aqui no Atenas Foi um papo bom A gente resolveu O problema do Brasil Do Carnaval do Rio de Janeiro E de pastores Que amaldiçoam Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Atenas na Geral Tchau, tchau 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 Tchau